Hoje eu vou sair com a minha galera Fogi da rotina, perdi uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu já te esqueci Já é bem o caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Eu sei que no final eu vou estar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Se você eu sei Se eu sei Se eu sei Se eu sei Falando de amor Eu sei Se eu sei